Por hoje é só, gente. Até a próxima. Eu fazia um curso de enfermagem na época, estava voltando para casa, aí um bairro assim meio tranquilo, né, e na rua tinha só dois garotos jogando bola na frente e eu vindo. Aí eu olhei para trás e vi ele vindo. Ele passou por mim assim bem próximo e me furou nas lágrimas. Então assim, foi bem profundo, ele pegou uma artéria, eu perdi muito sangue. Boa noite. A enfermeira Maria Isabel Ribeiro foi a primeira mulher a prestar queixa contra o maníaco do Pacão. O homem já tinha feito outras vítimas, mas a polícia não sabia quem ele era. Até aquele momento todos os ataques tinham sido cometidos na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Como eu fiz a ocorrência, né, então eu tive que ir na delegacia e no dia que eu fui tinha 12 pessoas. Muitas vítimas eram crianças. Doze dias depois, a enfermeira Maria Isabel encontra na delegacia outras vítimas. Aí eu continuei caminhando, perto da prefeitura. Estava de bicicleta. Ele apareceu. Ele com a bicicleta vermelha. Eu pensei que ele ia passar direto. E depois me despeçou. Eu só senti uma piscada nas lágrimas. E vi que ele era molhado claro. Ele tinha um peixe grosso e um boné. Ele ficou cara a cara dele. Quando ele voltou, ele já veio pra me atacar, só que eu gritei pro socorro na hora. Foi que ver os vizinhos que ouviram os meus socorros pedidos de socorro, ele veio até a mim. Com o depoimento das vítimas, a polícia passou a ter um retrato falado do maníaco do Pacão, mas não conseguiu identificá-lo. A fama do maníaco cresceu em Montes Claros. Os ataques se tornaram cada vez mais frequentes e as mulheres da cidade entraram em fânico. Poucas se arriscavam a sair de casa sozinhas. Iracília, uma das vítimas que ficou cara a cara com o bandido, reconhece o maníaco dentro do ônibus. Ela dá o alado, mas ele consegue escapar. Em menos de um mês, o maníaco do Pacão atacou mais de 20 mulheres, quase uma por dia. No final de outubro de 1998, ele começou a demonstrar mais obsessão, cruzadia e violência. Dia 24 de outubro de 1998, 7 da noite, o maníaco começa a série de ataques. Em meia hora, ele passa 13 dias. Aí, quando ele me furou, eu me senti que ele me furou. Depois que passou um pouquinho, eu senti uma fraqueza. Aí eu levei a mão aqui, aí minha mão estava chua de sangue. Thelma, uma das vítimas, pega ajuda, mas não consegue. Quase sem forças, ela ouve a voz de um homem. Ao levantar a cabeça, reconhece o maníaco. Foge com a próxima 3 de 3 homens que ouviram os gritos de socorro de Thelma. Thelma foi internada em estado grave com percurações no intestino, baço e fígado. No hospital, encontrou as outras duas vítimas esfaqueadas na coxa. O maníaco do pacão já tinha feito mais de 20 vítimas e estava prestes a ser descoberto pela polícia. E já tinha, inclusive, o retrato falado do maníaco. Saí em perseguição, saí em rastreamento, com apoio de demais viaturas. Os policiais seguem a pista dada por um homem na rua. Eles estão acompanhados de uma testemunha que viu um dos ataques do maníaco. Os policiais identificam o homem de bicicleta como sendo o suspeito. A testemunha reconhece o maníaco do pacão. Ele diz que usa a faca para se proteger. O maníaco do pacão foi finalmente identificado e preso. Gilberto Fernandes da Silva confessou os ataques e disse que furava as vítimas, movido por um impulso incontrolável. Pode ser uma perversão sexual. Pode ser um perversito sexual. Uma dificuldade de controle dos impulsos muito grande. Uma imaturidade emocional. Na cadeia, Gilberto conhece a freira Rosalina da pastoral carcerária. Ele diz que quer se casar e jura que está recuperado. A religiosa acredita e passa a intermediar as cartas dele para a noiva. A freira vai lutar e conseguir a liberdade do maníaco do pacão. Ficou preso há alguns meses aqui, até que uma freira da pastoral carcerária me induziu a soltá-lo, porque ele estava apaixonado, preparando casamento e tal. E confesso que me deixei convencer. Gilberto ficou preso durante dois meses. No início do ano passado, o advogado de defesa dele aproveitou as férias do juiz que acompanhava o caso para conseguir libertar o maníaco do pacão. Gilberto saiu da cadeia pela segunda vez e iria matar. Não como dava. Dois meses depois de sair da cadeia, Gilberto vai voltar a atacar. A vítima escolhida é uma menina de apenas 13 anos. Quando eu fui, entrei, peguei a água, ele já estava aqui na porta. Eu fui, entreguei um copo de água para ele e fui para a cozinha colocar no armário. Aí, quando eu virei as costas, ele já estava aqui parado. Eu vou aqui com a faca, para eu não gritar. A adolescente percebe as intenções do maníaco e pede socorro. Gilberto tenta atingir a cabeça, mas acaba percurando as costelas dela. Eu fiquei aqui no quintal com eles, gritando a virgina do fundo. Aí, até que ela veio e me socorreu e me levou para o hospital. Passei muito medo. Fiquei um ano sem se dar, sem sair na rua, sempre acompanhada quando eu saía. E eu tinha muito medo. Foi tudo por você fazer a cirurgia leve, porque ela já tinha perdido muito tanto, sabe? Um mês depois de ter saído da prisão, o maníaco do Pacão já tinha feito mais três vítimas. Uma mulher e duas crianças. Ao saber dos novos ataques, a justiça decretou a prisão preventiva de Gilberto. Uma coincidência iria fazer com que o maníaco do Pacão fosse mais uma vez identificado. Um vizinho da menina atacada também trabalhava como agitante de pedreiro. O cara pegou um serviço ano sempre, passou o serviço quando terminou, aí o servente era ele. Gilberto. Roberto nem desconfia que trabalha com o maníaco do Pacão. Gilberto vai à casa dele receber um pagamento. O maníaco é reconhecido pela vítima. Minha mãe dela ficou com medo, não quis chamar a polícia na hora. Depois da família da igreja, ele ia a casa para mim, compara o celular. Então eu ficaria nele, eu falei, é isso aí, ele estava trabalhando comigo. Dois dias depois, o Gilberto foi preso em casa. Chegou os crimes e disse que tinha alguém tentando culpá-lo. Mas o maníaco do Pacão foi reconhecido e voltou para a cadeia. Era a segunda vez que Gilberto estava preso. Tivemos uma cena bem anormal dentro da sala de audiência. E é que o Gilberto Fernandes da Silva. Durante o depoimento, a adolescente se vê diante do agressor. Ela tem uma crise e é retirada da sala em estado de choque. Eu fiquei com muito medo, que eu, para mim ele é capaz de fazer tudo. Ele lá com os policiais, mas para mim ele era capaz de sair de lá e fazer alguma coisa comigo. Eu fiquei com muito medo, mesmo que ensinaram alguns filhos, mas eu fiquei com medo. Gilberto ficou preso dois meses. No início deste ano, o advogado de defesa dele aproveitou as peres do juiz que acompanhava o caso para conseguir libertar o maníaco do Pacão. Gilberto saiu da cadeia pela segunda vez e continuou a matar. E deram um azar e foi, em janeiro, no meu plantão, ele entrou. O ministro, em seguida, se reconheceu o processo, certamente, deixou levar pelo parecer do ministério e o soltou. E aí, em seguida, se gravou. Gilberto sumiu da cidade de Montes Claros. Foi para a casa dos pais, em Belo Horizonte. A mãe dele tinha comprado um terreno numa cidade vizinha, Esmeralda, e queria construir uma casa. E deu assim o dom filho pedreiro para fazer a obra. A dona de casa, Maria Donizeste, vai até o ponto de ônibus. No caminho, encontra Gilberto. Ela percebe que está sendo seguida. Consegue chegar ao ponto, onde tem outras pessoas. O maníaco do Pacão desiste de atacar. Naquele dia, a vítima escapou, mas no dia seguinte, o maníaco iria cometer um crime que chocaria toda a cidade. O assassinato da menina Osana, de apenas nove anos de idade. A mãe de Osana leva a filha até o ponto do ônibus. Por causa de um mal-estar e intenção da gravidez, ela não vai buscar a filha como faz todos os dias. Osana não vai voltar viva para casa. Até o anjo eu me pergunto, por que eu não sei ficar aqui? Quatro horas depois, Osana volta da escola com outras crianças. Osana se despegue da vizinha e dos amigos e vai para casa. Sabe que a mãe está esperando para o almoço. O maníaco está escondido. Ele arrasta Osana para trás da garagem dos pais dela e ataca. Desta vez, Gilberto, o maníaco do Pacão, vai matar. Eu passei lá dele, eu lhe cumprimentei, ele fez assim com um boné. Eu segui para a minha casa, os meninizinhos da aula, né? Aí os três pararam na minha casa lá e conversei com a Osana. O corpo de Osana foi encontrado com um corte na barriga em forma de cruz. Segundo a perícia, o maníaco do Pacão levou dez minutos para matar e mutilar o corpo da menina. A minha filha morreu ali perto de mim e eu não pude fazer nada. Depois de matar Osana, Gilberto vai para a casa da irmã, lava o sangue e veste a camisa ainda molhada. Em seguida, conserta a bicicleta do sobrinho, como se nada tivesse acontecido. A igreja do distrito de Esmeraldas ficou lotada. Parentes e amigos foram rizar pela menina Osana Rodrigues. Ela foi assassinada na semana passada. O pai fez um discurso emocionado. Depois da missa, a comunidade saiu em procissão. Roupas brancas, tarja preta no peito e sinal de luto. Uma manifestação para pedir justiça. Nesta mesma semana, Gilberto ainda atacou uma mulher. Mas o maníaco do Pacão só foi preso dois meses depois, no mesmo bairro onde Osana foi morta. Ele estava em busca de novas vítimas e chamou a atenção de um policial que morava na vizinhança. Os dois adolescentes se escondem na casa de um tio que chama um policial vizinho. Com a ajuda do motorista de uma ambulância, que também é vizinho, o policial vai atrás do maníaco. Gilberto é preso pela terceira vez. Atrás das grades, Gilberto confessou ter assassinado a menina Osana. O maníaco do Pacão fez, inclusive, a reconstituição do crime. Ele, na reconstituição, apresentou-se sem frieza, demonstrando muita frieza nos seus atos. E em momento nenhum houve contradição entre o que ele disse em depoimento com a própria reconstituição que ele fez, corroborando mais ainda as provas que foram colhidas. Eu só sinto, porque a falta dela e a saudade dela. Agora, o assassino não é só uma coisa incutiva que eu peço a Deus, mas eu não faço com outra criança. Porque ela não volta mais aqui. Agora, o que eu tenho medo é que eu faço isso com outras crianças. Eu não quero que ninguém passe o que eu estou passando. O que eu passei, estou passando. Se a falta dela, eu nunca vou esquecer. Se a atenção é uma criança de nove anos. A menina era aquela menina inteligente, só ativa. A professora adorava ela, aquela pecinha de grupo, tudo ela participava. Meu Deus, meu Pai e meu Senhor. A tua bondade infinita e misericórdia. Intercebei com a sua luz divina e dai o destante eterno. A tua pequenina serva, a Osana. A Osana nas alturas. Com certeza eu tenho. Ela, eu tenho um jardim dentro de mim. Eu a rego com todo carinho. Porque eu tenho, no meio do meu jardim, uma roda bem pequena. Uma roda bem pequena. Que se chama Osana. E tenho certeza que essa roda nunca vai morrer dentro de mim. Daqui a pouco. O tarado desafia a polícia e escapa de novo. Outras vítimas aparecem em Belo Horizonte. E vai, no Rio Grande do Sul, a história de um homem que não precisa de motivo para matar. Em julho do ano passado, Gilberto, o maníaco do Pacão, fugiu da delegacia e desapareceu da cidade de Seralta, onde tinha feito as suas últimas vítimas. A polícia suspeita de que Gilberto esteja também envolvido na morte de crianças em Belo Horizonte. Uma pessoa fria, insensível, no meu entender capaz de cometer realmente aquele crime em outros piores, que não tem emoção nenhuma. Mas o Gilberto, em momento nenhum, me deu provas de insanidade. Não, pelo contrário. Ele me deu provas de estar ludibriando a lei. O lugar de monstro, o lugar de fera, é na grade, na gaiola. Fera, o que que é na gaiola? Não é no seio da sociedade. Então, se esse monstro, essa fé, estiver na gaiola, ele sairia ao lado minha filha aqui neste momento. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia Gilberto Fernandes da Silva, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Um homem perigoso, sempre preparado para atacar. E agrediu a vício. Violentamente também, a coronhado. Um homem que mata quem estiver pela frente. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu. O cara chegou como um louco, atirando em todo mundo. Ele morreu de graça, como se diz na gíria. Ele morreu sem saber porquê. As cartas revelam. No futuro de Maria, está este homem. Pense que realmente é essa pessoa que apareceu na carta, Maria. Só que essa pessoa vai te fazer sofrer. Flodoraldo Passos, finheiro, era o homem. Ele tinha fama de violento e descontrolado. Finheiro era muito temido na região do roteiro das missões do Rio Grande do Sul. O roteiro das missões é reconhecido pelo Nesco no patrimônio cultural da humanidade. Santo Ângelo é a maior cidade da região, com 65 mil habitantes. São Luiz Gonzaga é a menor. Foi nas duas cidades que Finheiro cometeu os crimes. Ele sempre andava armado e não precisava de motivo para matar. Ele simplesmente chegou de novo no local, sacou a arma e saiu atirando, sem dar a minha explicação à vida. Finheiro foi processado pela primeira vez em 1972 por agressão, mas acabou absolvido. Finheiro, na época ele tinha 33 anos, era mecânico, e havia se separado da mulher e dos dois filhos. Foi quando Finheiro conheceu Maria. A Maria era uma mulher divertida, alegre, gostava muito de dançar, gostava bem na igreja, às vezes também. Era difícil ela estar triste, ou estar aborrecida, sempre rindo. Maria também é separada do marido e tem dois filhos. Aos 24 anos, o maior sonho dela é encontrar um grande amor. Ela queria ser feliz, ela queria ter uma pessoa que estivesse ao lado dela, né? Finheiro estava longe de ser o homem ideal. Maria não demorou a perceber que ele vivia demais e que não resistia a noitadas ao lado de outras mulheres. O namoro acabou, Maria conheceu outro homem e logo se casou novamente. Eles seguiram caminhos diferentes, mas Finheiro continuava o mesmo homem agressivo de sempre. Uma pessoa que vem se envolvendo com a justiça já há quase duas décadas. Em 76, teve envolvido em lesão corporal, foi absolvido nesse processo. Em 76, teve homicídio, foi absolvido também. Numa avenida de São Luís Gonzaga, Jackson faz uma ultrapassagem brusca ao carro de Finheiro. Pará aí, pará aí, tu não vai escapar não hoje. Vamos parando aí, vamos parando. Passei o bicho, ele só saca quando está com fome. Ele não é uma pessoa que vai avançar nos outros, não, ele é uma pessoa pelo feito certo, pelo correto, sempre foi. Descontrolado, Pinheiro começa a espantar os ações. Pinheiro se apresentou na delegacia e exibiu um corte de arma, isso mesmo. Apesar de já ter sido processado por agressão e de ser conhecido pela agressividade, ele tinha autorização para andar armado. No dia do depoimento da polícia, Pinheiro disse que tinha atendido o revólver usado para atacar Jackson. Em seguida, foi embora em liberdade. A polícia civil tem ele como um elemento extremamente violento e perigoso, onde por qualquer motivo pode reagir com violência atirando contra a vítima. Menos de duas semanas depois, Pinheiro voltou a atacar e testa-se para matar. Na realidade, as vítimas estavam ali apenas, tinham chegado a poucos momentos para tomar uma cerveja. Não eram conhecidas do Pinheiro, possivelmente que tenha vindo procurar a sua ex-companheira nesse local e chegou com a pré-disposição de promover uma bagunça dentro do local. 11 horas da manhã, o bar de Marilene está fechado. O capitão José Hernani e o amigo dele, João Goulart, resolvem tomar uma cerveja antes de ir para casa. Foi no bar, diante de testemunhas, que Pinheiro matou pela primeira vez. A vítima foi o capitão da polícia, José Hernani, que estava bebendo cerveja com um amigo. O capitão levou cinco tiros de um homem que ele nunca tinha visto. Se ele prometeu que era só uma cerveja que ele ia tomar, ele ficou aqui no balcão. O Pinheiro vai até o bar e está armado com dois revólveres, um deles calibre 44, uma arma de alto impacto. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu. A dona do bar e a amiga ouvem os tiros de cor. O capitão José Hernani é atingido. Até hoje a polícia não sabe exatamente por que Pinheiro o matou. O elemento chegou atirando, aonde acertou ele cinco tiros, com um avalto 44, exclusivamente, usado pela polícia, pela força e armada. Falei, eu falei. Ninguém acredita. Depois de acertar cinco tiros no capitão do José Hernani, Pinheiro atira no amigo dele. Eu rio, mas graças a Deus eu vi mentira pensando assim, esse filão não foi grande coisa, mas o pior foi a perda de um grande amigo meu que era o capitão que morreu. O Pinheiro procura mais vítimas. As mulheres apavoradas tentam salvar as duas crianças que dormiam. O capitão José Hernani não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o amigo dele, João Moulart, levou um tiro e conseguiu sobreviver. Pinheiro foi processado e preso pela primeira vez. Um cara que comete um crime covarde como ele cometeu, não só do meu primo, mas de outras pessoas, ele tem que sair na cadeia. Depois de um mês atrás das grades, Pinheiro conseguiu responder ao processo e liberdade. Enquanto o Pinheiro agrediu e matava, a ex-namorada dele, Maria, teve mais um filho. Ficou viúva e voltou a sonhar com o grande amor de sua vida. Pinheiro. Eu nunca gostei de ficar sozinha. Eu sempre queria ter alguém perto dela. Daí apareceu pra ela nas cartas, assim, que ela... E apareceu uma pessoa do passado dela. Ela já tinha conhecimento dessa pessoa, né? O passado está de volta. 20 anos depois, Pinheiro e Maria se reencontram, por acaso, numa rua de São Luís Gonzaga. Maria! Nasce uma paixão que vai terminar em assassinar. Ela se sente conheci o tal namorado que você disse que ia aparecer. Vamos ver nas cartas. Ela disse se vale a pena e se é realmente essa pessoa. Maria quer saber mais sobre o reencontro com Pinheiro. Mas, desta vez, as cartas anunciam o perigo. É uma pessoa que traz soeira, é uma pessoa falsa. Toma cuidado. Daqui a pouco. Pinheiro está incontrolável. E as cartas anunciam o destino trágico de Maria. E ainda, depois de 15 anos coragido, o homem acusado de matar o vizinho é preso. Aos 47 anos, com três filhos e com a esperança de viver finalmente um grande amor, Maria não deu ouvidos aos avisos de Nadir e se deixou seduzir por Pinheiro. Em pouco tempo estava apaixonada e totalmente envolvida pelo romance. Ela errou em ter começado esse relacionamento com Raiola, erro da vida dela. No início do namoro, a mulher apaixonada, Maria vive um dos melhores momentos da vida. Eu estou cansado. Você está roubando a ideia. O romantismo dura pouco. Com as agressões de Pinheiro, Maria chega a ser internada no hospital. Bateu nela e saiu. Ela ficou na observação, por causa da pressão que subiu nisso. Ela quase não viu aquilo ali. Em começo, ela queria muito bem. Ela gostava mesmo. Aí depois, se ela... Não sei. Ela lá, daí começou a continuar um tempo mais por medo. De repente, por ameaças vezes. Foi o que ela me disse, Nadia. Diz ela, Nadia, eu vou ficar mais um pouco esse homem, porque ele me ameaça muito. Eu não sei o que fazer. Estou com medo. O Pinheiro não está deixando mais eu vir meus filhos. Não está deixando mais eu ficar com você. Aonde eu vou, ele tem que ir junto. Eu estou sentindo prisioneira dele. Já no primeiro fim de 20 dias, já começou aquele seguinte dono dela. Ela temia. Mas ela dizia para a gente, né? Eu não vou arriscar. Pensava, ele vai mudar aí. Eu vou conseguir fazer ele mudar também. Maria tinha esperança de que Pinheiro mudasse e continuou o namoro. Mas não por muito tempo. Logo, Pinheiro proibiu Maria de sair com os amigos e até mesmo de ver os filhos. Ela só viu uma saída. Fugir. Maria se mudou para Santo Ângelo, mas a situação ficou ainda pior, mais perigosa. Pinheiro passou a perceber os filhos, os amigos de Maria, para tentar descobrir onde ela estava. Começou a apresentar a nossa casa. Era quatro, cinco vezes por dia. A gente não tinha mais sossego. A gente não podia mais sair. A gente não tinha liberdade. Ele chegava, seu Henrique, dona Nadia, ele parecia uma mulher falsa. Ele era falsa. Maria não consegue se livrar do ex-namorado. Pinheiro descobre onde ela mora e por duas vezes vai até a casa dela pedir para arrebatar o namoro. E depois que ele descobriu, ele foi até Santo Anjo. Arrodeou ela. Não quantas vezes lá ela vivia francada. Maria e a filha Carla se encontram com Nadia. Maria ainda acredita que o futuro dela está nas cartas. Mas o que acontece quando a carta da morte é revelada, deixa todos com medo. Eu abri o baralho assim, apareceu o caixão, apareceu o morro. E aquela vela acendeu e ela se desmanchou. Aí ela disse, meu Deus, a minha mãe vai morrer e eu vou com ela. Aí eu não tive mais coragem de jogar cartas. Pinheiro se dizia apaixonado e começou a mandar várias cartas de amor para Maria. Ela nunca respondeu a nenhuma delas. Numa sexta-feira, Maria foi até a cidade de São Luiz Gonzaga, receber o pagamento e resolveu passar o fim de semana com a família. Ela quase não saiu da casa da filha Carla, mas no dia seguinte, Pinheiro já sabia que ex-namorado estava na cidade e começou a cercar a família dela. O primeiro a ser procurado foi Henrique, um dos filhos de Maria. Ele ficou lá, passou até umas horas lá em casa. Daí ele convidou Henrique para almoçar no domingo lá na casa dele. Domingo, fim de tarde. Pinheiro que já tinha jantado na noite anterior e almoçado naquele dia com o filho de Maria, volta à casa dele. Pinheiro começa a beber. A hora de Maria, Nadir, chega de viagem. Pinheiro já bebeu várias garrafas de cerveja. Bêbado, ele faz uma confissão para Nadir. Hoje vai sair três de fim. Mas a Márcia, eu postou com a minha cabeça que ia ser a Maria ou a Carla. Aí eu disse, eu já estou com todas as minhas coisas arrumadas, já faz dias. Estou com tudo na porta mal. Eu ando aborritido de caixinhas e vou embora. Era um seis e meia da tarde quando o Pinheiro foi embora da casa do filho de Maria. Ele sabia que ela não iria até lá e foi direto para a casa de Carla, filha de Maria. Daí estava eu, a Carla, a Maria, o biscoito e o Diego. Estavam sentados ali dentro de casa. E ele chegou. Daí vinha o carro daqui. Como fala, ele estacionou aqui. Pinheiro chega à procura de Maria. Apesar das ameaças, Maria não acredita que o ex-namorado possa machucá-la. Um senhor que era amigo dele também, e que também era nosso amigo, não foi lá em casa e nem disse, olha, Henrique, tu vai, avisa a sua mãe do Pinheiro, vai matar ela. Falei com a mãe, mas ela não acreditava, mas ele não vai fazer, ele gosta de mim. Ela sabe que ele gostava dela. Do próximo bloco. Pinheiro não aceita a separação. Maria e a filha têm pouco tempo de vida. E também, um assassino se arrepende. Tarde demais. Hoje em dia, até a pena de volta, eu preciso. Como sempre faz quando é contrariado o Pinheiro, um homem rejeitado, dá três dias. Maria não resiste. Carla vê a mãe baleada. Descontrolada, ela grita para o assassino atirar nela também. Pinheiro não tem dúvidas. Ele faz mais uma vida. Nossa menina! Aqui me fez coloco! Vai, 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 vai! A mãe morreu praticamente na hora. A Carla, daí nós fomos, tinha que ser operada. Aí eles abriram ela para extrair a sala. Ela tinha que ser detonada com o filho. Ele não pensou que ela tinha uma criança com dois nevinhos? Ele não pensou que o Maria tinha uma outra criança com dez anos? E dependia totalmente dela? Ele não pensou nada disso? Depois de matar Maria e Carla, o Pinheiro fugiu. A única pessoa que defende o assassino é o filho mais velho dele. Que justifica todas as atitudes do pai. Se defesa é crime, segundo eu sei, foi uma defesa pessoal. Uma defesa que ele foi fazer para si próprio. Segundo a gente sabe, a vítima mesmo é ele. E não é nós que vamos tentar atrapalhar se ele fez a ser pela cabeça dele. A gente sabe que ele estava entre quatro pessoas dentro de casa para matar ele. Ele está com a prisão preventiva, detratado pela vara criminal. Ele é procurado por ter praticado três crimes que estão me contando. Uma lesão corporal, um duplo homicídio qualificado, onde ele matou a mãe e a filha. Ele responde também para um homicídio qualificado na cidade de Santo Anjo, onde ele vitibou um capitão da Brigada Militar. Dentro desse país não existe uma lei certa. Se ele fez errado, ele tem que pagar perante Deus. Não perante a lei do homem. Eu não quero ver ele livre assim. Como ele faz cinco anos livre. Eu acho que para ele isso não é justo. Para Deus, eu acho que não é justo. Ele merece pagar. Ele merece pagar tudo o que ele fez. Mas pagar a vida. Eu não quero que mate nele. Eu quero que ele pague. Eu tenho a podreza numa cadeia. Ele pague todas as coisas que ele fez. Ela era a minha família praticamente. A gente acertava super bem. A casa tinha 19 anos. A casa tinha vontade de estudar. Ela tinha planos. Ela tinha sonho. Eu sonho quase toda noite com ela. Todos bem conversam comigo. Eu estou muito nervosa. Impressão que quando Deus leva em uma pessoa, a gente até aceita. A gente chora um pouco, mas aceita. Agora, quando mais, aí não é fácil de aceitar. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a flotoral do barco Pinheiro, o Pinheiro, 61 anos, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade terá mantida no mais absoluto sentido. Foram 15 anos de impunidade. 15 anos fugindo da justiça. Mas depois de ter o caso mostrado em linha direta, Valdecir Alves Rezende, acusado de matar um homem arapuano, Paraná, decidiu se entregar à polícia. Valdecir era vizinho de Leonide Gonçalves Ferreira, com quem jogava futebol. A amizade durou até o primeiro desentendimento. As brigas passaram a se tornar perigosas. Até que Valdecir encerrou de vez a rixa entre os dois numa discussão por causa de um jogo. Foram 13 facadas. Algumas chegaram a atravessar o corpo de Leonide. Fugindo do Paraná, Valdecir percorreu mais de 2 mil quilômetros por estados do centro-oeste do norte do país, até se entregar à polícia em Rondônia.